Na minha concepção, você tem um ano pra casar. É. Eu tô estudando certas questões e, pra mim, se o homem não casar até 35 anos, é melhor que ele nem case. Sério? Por quê? Algumas estatísticas mostram certas dificuldades, inclusive de você viver muito tempo solteiro e depois entrar num relacionamento. Sim. São duas dinâmicas totalmente diferentes. Cara, uma coisa que eu aprendi. Tudo é difícil, velho. Você ser solteiro é difícil, você ser casado é difícil. Tudo na vida tem as suas dificuldades. Mas ser solteiro vai ter o dia que você vai ficar lá na bad e vai falar, cara, queria estar com alguém. Você acha que tem muito discurso que é, digamos, inflado ou até meio, digamos, que tende a um certo tipo de auto-engano, assim? Com certeza. Esse papo do cara pegador, alfa e sou o cara e tal, eu tenho certeza que ele não dorme com a cabeça feliz na maioria dos dias. Pode dormir com felicidades instantâneas de, peguei uma mina top hoje, tô felizão. Mas a longo prazo, eu sei porque eu passei por isso. Então, todo esse discurso do cara, que você vê o cara que na rede social ele é, tá, eu sou machão e tal, esse cara não tá bem. Você já viu aquele texto lá? E nem a mulher, e isso eu falei nos vídeos, só te cortando, desculpa. A mulher, por exemplo, a gente olha uma mina, que é aquela mina que recebe 20 mil likes nas fotos. Aquela mina que tá estourando, que tal, e tá postando. Essa mina também não... A mina do OnlyFans dorme feliz à noite? Não dorme. Tem até estudos que mostram que as mulheres que usam até Tinder e tal, esses validadores de ego, é transtorno de bipolaridade, é transtorno alimentar. É a mina que um dia ela vai ter 20 mil likes, no outro dia ela vai ter 15. Aí nesse dia ela, pô, será que eu não sou tão bonita mais? Será que os homens não gostam mais de mim? Ela tá tentando preencher um desejo do... O que que eu acredito? Todo ser humano tem desejos no coração, e eu acredito que esses desejos são bons. Só que eu acredito que a gente preenche esses desejos de um jeito errado, que vira destrutivo. Então, todo ser humano tem um desejo de ser apreciado, só que... Doutora Claudia Pacheco falou isso daí. Só que as mulheres e os homens tentam preencher isso com o quê? A mulher tenta preencher com fotinho de biquíni, com todas essas... Deixando os 100 caras ao redor dela, orbitando por ela. Validação, né? Essa mina tá ferrada, velho. Você acha que essa mina tá bem de cabeça? Essa mina tá ferrada.